Internautas conectados aqui na NPTV, uma notícia exclusiva pra você hoje, domingo, dia 26 de julho de 2015, a gente traz pra você informações exclusivas de um homicídio que aconteceu aqui em Santo Antônio da Platina. Conforme você vê imagens aí que a gente capturou pra você aqui, certo? Um assassinato, um homicídio ocorrido aqui em Santo Antônio da Platina, ocorrido em frente à Fazenda Santa Luísa, no bairro Santa Joana, aqui em Santo Antônio da Platina, como acabei de falar pra você, a vítima, identificada inicialmente como Rogério Ribeiro Campos, de 68 anos. A gente traz informações pra você exclusiva, no local estiveram presentes aí a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o IML pra fazer a remoção do corpo. Você acompanha na íntegra aqui na NPTV. Mais informações e detalhes complementares e completos, você vai acompanhar na nossa página no Facebook da NPTV. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Negri